Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Famílias com crianças que têm microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito hoje pelo governo. A repórter Luana Karen está no Palácio Planalto e de lá traz os detalhes para a gente. Oi, Luana. Oi, Renata. É isso mesmo. As famílias com crianças com microcefalia não vão precisar participar de sorteio para ter acesso a uma moradia da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, há 1.687 casos de pessoas com microcefalia no país. Casos confirmados. Segundo o ministro das cidades, Bruno Araújo, já foram construídas e estão prontas 200 mil casas que ainda não foram entregues e que poderão beneficiar essas famílias. Famílias que, segundo o ministro, são prioridade para o governo. As famílias que têm crianças nessas condições, que tenham um programa Minha Casa Minha Vida próximo, no seu município, eventualmente até no município próximo, que possam informar as autoridades competentes para que seja providenciada a segurança da entrega de uma unidade habitacional como uma indução do Estado brasileiro nesse momento de dificuldades especiais para essas famílias. Essa passa a ser a prioridade número um, prioridade máxima. Esperamos que no futuro ela seja temporária, que no futuro nós teremos superado esse surto, mas nesse momento é um momento de especial atenção a essas famílias. Já o presidente de exercício, Michel Temer, disse que o número de famílias que têm crianças com microcefalia é preocupante e que, por isso, é preciso atender essas pessoas de forma preferencial. A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. E isto revela que, sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, mas também para o futuro. Isso não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, mas a microcefalia é resultante de outras causas. E isso não separa aqueles que foram fruto da zika daqueles outros casos de microcefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E, para tanto, é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aquelas mães, aquelas famílias que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições. E no início desta tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O encontro durou cerca de 30 minutos. Temer tem reforçado a importância da pacificação do país e a harmonia entre os poderes do Estado. O presidente afirmou ainda que foi uma disputa competente e que o resultado foi o que a Casa desejou. Nós temos pregado muito, ao longo do tempo, a pacificação do país, a harmonia entre todos os brasileiros, a harmonia entre os poderes do Estado. E, ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Porque, se nós distensionamos o poder executivo, hoje, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior, que será útil para o executivo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o executivo. Governo é executivo, legislativo e judiciário. Mas, particularmente, no caso do executivo, você precisa ter um apoio substancioso do legislativo. Se você tem um legislativo em oposição ao executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, estão todos à base. Foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. O governo estuda um sistema para agilizar o ressarcimento feito à União, toda vez que um usuário de plano de saúde é atendido pelo SUS. Foi o que disse o ministro Ricardo Barros durante a audiência na Câmara dos Deputados. Aquilo que é utilizado em sistemas públicos, nós gostaríamos de ter um ressarcimento administrativo mais rápido, mais pronto e mais eficiente. Desburocratizado, sem judicialização, sem processo. Uma coisa simples, como acontece em hospitais filantrópicos ou hospitais privados, relativamente aos planos de saúde, porque, por regulação nossa, todo acidentado entra numa porta de hospital público. Tenha plano ou não tenha plano, seja rico ou não. Então, nós queremos que esse serviço que é prestado possa ser ressarcido o mais rápido possível para o sistema público de saúde. Quatro trabalhadores mantidos em condição semelhante à escravidão foram resgatados de um loteamento ilegal que estava sendo construído dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Os homens atuavam sem registro trabalhista e equipamentos de proteção individual na construção de uma casa, cercas e estradas de acesso. Eles eram alojados em barracos de lona e dormiam em redes ou sobre papelões. O local não tinha água tratada, espaço adequado para alimentação, nem instalações sanitárias. Depois do resgate, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho notificaram os responsáveis. Além das multas, eles serão obrigados a pagar todos os direitos legais aos trabalhadores encontrados naquela situação. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto